Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo aqui para vocês. Está aqui na minha bancada essa placa-mãe aqui. Essa placa-mãe aqui é da marca ECS, modelo 741GX-M, uma versão 10. Bom, com outras características, né? A plataforma é da AMD, o soquete, né? É um soquete 462, CPU, né? Ou seja, processadores da SEMP, ATLON XP, tá bom? E o ATLON, o chipset, que é o CIS-741GX, tá bom? Aplicações para PC e com processador SEMP. Bom, vamos aí à descrição dessa placa-mãe aqui, tá? Essa placa-mãe aqui, ela não tem entrada para 12V, mas ela tem entrada para os 20 pinos da fonte ATX. Ela tem a ponte norte, ponte sul, o chipset é o CIS, como havia dito. Ela tem entrada para GP, para placas de vídeo 8X e três entradas PCI e uma entrada CNR, que seria aquelas placas de vídeos, placas de vídeos de internet, né? Placa de internet mais antiga, né? Vamos se dizer. Bom, pessoal, tem duas entradas IDE, tanto para HD como para leitor, né? Entrada para disquete. Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe de uma versão 1.0, tá? Uma versão de 1.0. Tem até um processador, um ATLON aqui. Bom, pessoal, ela tem entrada para portas USB, USB 4, entradas para portas USB, tá bom? Que seriam as entradas para o gabinete e aqui a imagem colorida aqui, entradas do Power On, né? HD LED, Power LED, reset e outras coisas mais. Eu vou vir aqui a entrada aqui do lado externo, que eu estou vendo que ela tem entrada para teclado, mouse, porta serial, porta paralela, entrada para VGA, quatro portas USB de 2.0 e o RJ45, que seria a entrada de rede. Entrada line-in, line-outro e o microfone, tá bom? Uma placa-mãe que está no mercado vai depender muito, né? Se você for pesquisar em sites, você vai encontrar até por R$100,00, você vai encontrar até por R$150,00, R$200,00, R$250,00. Vai variar muito aí, mais pelo conteúdo, né? O que tiver, ou seja, se tiver um core, mais memória, a placa de vídeo, as pessoas sempre querem colocar um conjunto da placa, né? Ou vender até mesmo a CPU inteira. Mas é esse preço aí, pessoal, tá bom? E com certeza eles vão te dar uma garantia específica, tá bom? Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe antiga, né? Mais para o Windows XP, tá bom? E essa placa-mãe aqui você pode pôr duas entradas de memória de 512, tá bom? Bom, só para nós finalizar aqui, tá? Que a linha de processadores da MD Atlan, XP, Sempron, o Atlan e o Duron, FSB de 363 a 266 MHz, tá bom? A plataforma que eu havia dito é MD, né? E você pode pôr a capacidade de memória e suportar até de 2GB, tá bom? O socket é o 462, tá bom? O chipset, como eu havia dito, é o 741 GX, tá? E a ponte norte é a 741 GX, ponte sul, né? 964 L, tá bom? Ponte sul, tá bom? Bom, pessoal, e é isso daí, pessoal, tá bom? Lembrando que o socket, suporte para socket 2X seria 184 pinos, tá bom? DDR GIN de até 2GB, que suporta DDR 333, 266, tá bom? DDR SD RAM. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima!